Vamos conhecer uma praia diferente hoje, galera Essa é a intenção também da mansão De ser praias novas Desbravar o nordeste e divulgar o turismo aí da cidade Estamos na praia de flecheiras Ceará Falaram que é legal, falaram que é bonito Tá curtindo? Sim, a gente já fez essa praia Desanimado Esse cara tá meio desanimado aí Bora animal Olha que legal Parada aí pra captar vento, né Pra captar energia, transformar Vento em energia O pessoal tá batendo as fotos aí É isso Chegamos praia de flecheiras Praia bonita, praia limpinha O nordeste bonito A gente vai divulgar O turismo Essa é a missão Fazer uns kites Mansão maromba Mansão nordestina Kitesport Kitesurf Kite vem de pipa Flecheiras Passeio romântico A gente tá indo aqui, pai Praia de flecheiras Paraíso Com a RPTU Essa partinha aqui, mano Toda é formação de piscinas naturais aqui, ó Essa semana a maré tá top Top mesmo da balada Tem uns tubarão aí, não, pai? Querem logo dar uma foto na Pedra da Índia? Vem logo os turistas querem Pegam uma foto massa Bora E aí depois nós encostamos pra Puxa Na roupa, né? Na roupa, pai? É, tamo junto Cremozinho gosta da roupa Cremozinho, é? Cremozinho mandou uma roupa pra nós aí Lá da Lagoinha Nosso barquinho, dá pra bater a foto no barquinho, né? Quer? Parar? Puxa, mas eu meio doido, mano Vou adesivar todos os parquinhos da região Com a chance, mano Imagina As frotas, mas isso é uma roupa ali Ninguém entenderam nada, mano O som, o som O som O som O som, o som da direita autoral Tenho medo de direita autoral Imagina, mano A frota, mano Os parques, os marujos Os perigos Mas é brisado, né, mano? Mas é feliz Eles conseguem comer Eles conseguem ficar três dias aqui Que eles só conseguem levar gelo E alimentos pra três dias só Galera, eu vou adesivar Todos os barquinhos aí, ó Quem entra em contato com o Mansão Maromba Vou dar um suporte aí, ó Todos os barquinhos aí da região Quiser entrar em contato com nós Avisa aí pros pescadores Os marinheiros, os piratas Todos os marinheiros aí que quiser E aí dá pra Mansão Maromba Fazer uma parceria com a galera na Nos panos Eu vou meter Ah, na bandeira É, mano Imagina, rapaz Pode mandar Pode mandar a regada Pra ficar aberta aí, ó Mansão Maromba Pode mandar, pode mandar Pode mandar Esse aqui é do pescador de Assis Nativo da Praia de Flecheira Pode avisar ele que nós Cara bom Nós vai reformar o barquinho dele Botar o... Como é que chama aquela bandeira? Mansão Maromba Pirata Mas é o Maromba É, imagina, rapaz Conquistando o mundo, irmão Mas é louco, tio Quem faz, mano É 10 mil adesivos Mais de 100 mil adesivos, na realidade 5 mil camisas E agora os barquinhos conquistando o mundo, parça Pode avisar aí Todos os marinheiros Marujo Pirata Cangaceiro Nós vamos meter mais Quadriciclo também E aí, dá pra fazer no seu, pai E aí? Tá bem Toda hora E aí, pai? Vamos lá Meter aí Mansão Maromba Eu trouxe uns 50 adesivos Dá pra colar nele todo aí? Os 50 tudinho É, e aí, pai E aí? Vai ter o nome Vai ter o nome E aí, pai Mas é doido, pai Vamos lá na Pedra da Índia Fazer um passeio com ela Bora Pedra da Índia Não quer voltar lá Depois nós fazemos o passeio? Você que manda Porque tem o nosso carro lá Na chegada Ah, na praça Tem o carro ali, ó Manda ele já agilizando a barraca Então não quer lá agilizar a barraca? Na hora Vamos lá ver? Eu achava melhor a gente ir E vir Porque senão vai rolar aquela... Operação? É Então vamos, macho Tá com cara de defunto, hein, pai Tá com cara de defunto Nada, pai Macho Não tá triste? Também, cara Tu vai tirar foto Mas a pessoa que eu gosto Na moral mesmo, Toguro Tu tá... Gosta, mas ele tá... Tá com a Maria, você viu? É, brincando É, eu vi ontem à noite Ali é amizade, pai Eu fumir os dois por duas horas O que você tava fazendo ontem? A batometa E aí? E aí, Júlio? Vou aguentar mesmo E aí, Júlio? Eles não estavam de rosto, os dois? Tava, pô É a minha frente Eu vi também, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vou comer, vou postar Vem lá Nós vamos comer macarrão Mas vai comer macarrão, pai Ai Quer ver com a macarrão? Porque isso é a comida preferida da macarrão Vai comer com a Maria Vai comer com a Maria, besta Imagina eu andando no cavalo Nossa, os cavalos no meio da praia, mano Olha a brisa Xena Sabe andar de cavalo? Sim Meu Deus Vou dar uma voltinha Meu Deus O cavalo não tá na brisa, mano Coitado do cavalo no calor Olha a calça Como você quer agora? Ó Não sou muito fã não Fala que eu deixo no cavalo É na calor Vai assim, ó Manda bem Vai aqui mesmo, né? Esse bicho louco sai correndo, e aí? Sai nada Ele é bonzinho Ah Tô com a cara de nada Mas vem, eu só vejo as coisas, filho Vai Olha a pequenininha pra tua É a bola pequena Você sabe subir ali? Sim Será? É seu, menor? Quem que é? É o da irmão, só É isso? Você tem que perguntar pra ele Se ele é manso não pro menor É um dor de cavalo, menor? Não Você sabe andar? Quanto sai que você me deixe? Sim, porra Tô com tadinho, né? Tô com tudo coisa Ok, a gente tá Quero ver, tô montando Vamos ver se você é cavaleira, né? Vai ver, agora Tem quantos dois cavalo? Ele não cresce mais não, é? Cresce não É ou não? Ou é a assadeira? É o tamanzinho dele Tem com as ruas? E aí? Já que ele é meio violentinho, viu? Pra que tal faço Você sabe andar de cavalo por quê? Ah, eu vou, te deixo aqui E você tem algum cavalo? Tem Sério mesmo? Sério Vamos pra Minas lá Dá pra todo mundo andar Combinar com o pessoal Bora, Tudor? Bora Convite desse, como eu nego Ah, a mina é desenrolada, né? Eu não sou padrinho que me pague, irmão Eu sou muito meio pão É, eu vou chegar mais perto Sabe você subar? Você aprendeu, Júlia! Eu tenho a nave Ah, tá Esse aqui vai lá Tá, tá, tá É tipo só Ah, não 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 Agora é o do Diogo Tá aqui também Ah, mas é o do do Puri do Diogo É, verdade Agora é a sua vez Eu não subo nem quem me paga Por quê? Eu não sou muito só, não Uh, tô namorando Ah, não 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 É, dele aqui Ele aqui Mas você conhece o cavalo Você tá me aconselhando a subir no cavalo Se eu cair Agora foto Agora foto Eu não sou muito fã não, pai Como é que é que é isso? Tá aprendendo, dono Ah, pai Eu sou Não sou Vai descer? Vou, segura ele aí Só rio aqui Tem que ser desse lado? Pode ser sim Do lado de você Segura o que você desce Não vai tomar o baile não Não vai tomar o baile não? Você vai tomar o baile não? Ah, eu tôendo Não saindo Não tem nem É que é esse problema É que é isso man Maraim Eu sou eu Sou a realidade Foda Tranquilo, segura ali, tranquilo, relaxa Fichão, sumiu o papo, pai, valeu mesmo Como é que faz pra dar uma volta no cavalo aí se precisar? Aqui é flecheiras, procura quem aqui? Pode procurar eu mesmo, os rapazes aqui do Espadeci Que ele faça a informação pra mim Tem o número aí, né? 85 É isso, pai Tamo junto Olha ela Ela é desenrolada, mano Como é que sabe onde a cavala é desenrolada? É a coela da cavala, é desenrolada, pai A vaqueira Ô, Togurus, queria dar uma voltinha com você até ali na frente Eu vou na tua garupa, eu vou agora Será que acende a garupa? Isso aí, o bicho aguenta ali? Aguenta a garupa aí, pai Eu tô correndo, tô correndo, tô correndo Eu não sou muito fã Pode, não sou muito fã de animal Vem aqui pra cá Tenho medo, Fala, você tem medo Isso aí, galera Vamos tomar um avô Vamos sórdia, entra andando, rodé com quatro Vem aqui pra cá Vem aqui pra cá Vem aqui pra cá Vem rá Vai Vai Tá vendo? Não, não. Aventura agora. A dela vira. Você não tem óculos, não? Não. Olha isso, galera. Pega a desola. Caralho! 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 Que brisa, mano. Cavalo marinho. Salga salgada, pai? Olha o bichão. Ele vive quanto tempo? Cavalo já não vai e morreu, não. E ele come o quê? É aquele bicho ali, o quê? Peixe não sei. E ele come o quê? As piadas. As piadas. Deus! Ocaso. 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 Ocaso é isso aí. É vascaíno, né, pai? Parabéns aí, você vascaíno de coração, né? É? Vamos tacar a camisa do Flamengo aí. E aí? E aí, mano? Ocaso é o canal daqui. Hã? Sacicional, meu não? E é o dia inteiro aí? No riacho e aqui? Peraí, assim. Não é. Vida boa, hein? Vida boa, hein? Vem, pai. Vem, pai. Vem, macha. Vem, nordestino aí, cadê? Cadê, pai? Cadê o pulo, pai? Mortal, triplo. Olha o som, olha o som. Olha o som. Olha o som. Olha o molecado, olha. Eita. Eita. Só ele, pai? Só ele? Vai, gordinho. Vai, gordinho. Mete o... Vai, gordinho. Vai, gordinho. Vai, vai. Mostra que gordo também pode, pai. É o gordo, é o gordo, é o gordo, é o gordo. 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 Então, para vocês que estão vindo aqui a primeira vez a esse passeio, nesse rio, esse rio aqui, ele é conhecido como o rio Bundaú. Na verdade, esse rio, ele nasce a 160 quilômetros daqui, em uma serra, um local chamado Cabeceira de Bundaú, tá? Então, ele nasce nas cabeceiras do rio Bundaú. Só para profetizar esse dia, pode demorar o tempo que for. Eu vou ter um barco. Nada tem. Não é nada por acaso, tá? Vou meter um barcão preto. Desivado Manson Maromba. E o rio. Vou meter um barcão, filho. Então, aqui a gente tem uma grande quantidade de manguezais, bem preservado, né? Bastante ostras. Caranguejos na área do manguezais. Cavalo Marinhos também. Sem falar que isso aqui é uma área de desova. Aproximadamente 20% dos peixes do mar, em época de desova, eles entram aqui para dentro para desovar aqui, porque isso aqui é considerado áreas abrigadas, tá? Então, aqui vem um cirígio. É isso o pai é macho? Vem a tainha. É macho. Como que é o nome desse catamarã aqui? Esse aqui é o bicho preguiça. Bicho preguiça. Ele que é o brilho? Ele que é o bicho preguiça? É. O nome do barco. Bicho preguiça. Então, como é que eu faço para... O cara desceu em flecheiras e procura o bicho do mato? O bicho preguiça. É, tem um arroba aí. Tem o Munau parceiro. Deixa comigo. Vou botar aqui. Deixa comigo aí. Até porque se fosse mentira, também a pessoa passa de atação, tá certo? Que legal. Já que esse, no caso escuro, as patinhas vermelhas, esse aqui é o aradu. É uma espécie de caranguejo também, muito gostoso aqui. Então, eu quero pelo próprio ladinho. Sabe ver também. Certo? Anifelas, ó. Agora, quem estiver avistando o caranguejo aí, ó. Não pode ficar com o braço fora do barco apontando para ele, tá bom? É porque quando você aponta o mesmo do caranguejo, ele se estressa. Aí ele joga a patinha, você pega o dedo de alguém, ele vai puxar você para dentro, tá? Tem vários ali, tá? Olha lá, o bicho ali. Tá vendo ali, pão? Olha ali, ó, o pôrinho vermelho. Pessoal, ó. Vem avistar o caranguejo aí. Pra mim. Não pode ficar com o braço fora do barco apontando. Meu jeito, meu Deus. Pegou! 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 Pegou o caranguejo aqui. Aí que está fera! Aí é do mato mesmo. Tem um marotinho. Olha. Cortou essa. Tem veneno nessas coisas não? Tem não. Não sei, tem. Tem não. Vai morrer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ei, cara. Tem um negócio com o dedo, né? Não. Não! 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 É uma coletrafa. Não! Não é, mas vai mais. Pode andar de volta não. É. Parece que o que eu ia sair. Bora, bora, gata, bora, marcha Representa Representa Vai, tua vez, chapéu Sim, minha vez, não Sim, eu fui Mano, legal pra que o Mano Nordeste, velho Pode levar, Maria, pode levar Não, não, não Não, merece, merece Não, chapéu, tem que ir Não, chapéu, tem que ir Vai, chapéu Não, chapéu Volta Olha isso, nossa editora aí, tá cuidando da mansão do Destino É ela que tá puxando o bonde, né E a nova evolução nossa aí da mansão é trabalhar com editoras e... E pessoas que cuidam femininas aí, ó Eita Ai, bateu a cabeça, se lascou Se lascou na cabeça Ali acelera muito, né, mano? Acelera no branco Chegou no branco, caiu Esse aí é o primeiro integrante da mansão do Destino, galera Até aí vai tranquilo, ali vai tranquilo Mas lá no final, foguetão, filho É eu, pai? Olha o magrelo, velho Eita, água gelada da miséria São nordeste, são nordeste Ali já era, ali estava mesmo Chegou no branco, ferrou Olha, olha, olha Vai, o chapéu, não dá nada, não Vai Não dá nada Não, olha o chapéu Pode só o tocão ali, tá? Bora Ô, o Pacheco, segura Não, 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 quer segurar Tira a camisa, burro A camisa tem risa a mais Assim, assim, aí tu viu Entendeu? Pode ir assim Não, mano, tu vai assim, viu Não, não tem tudo Vamos pular, vamos pular Vamos pular Vamos pular Vai lá, vai Não, 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 não depois se eu vai que eu vou socar aí de costa dá medo vai de costa não dá eu vou eu vou vai morrer os dois vai 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 ele 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 faz a fila aí faz a fila caraca parou o nordeste hein segura aí Ei, galera, faz a fila aí, ó O homem é humilde, é por isso essa multidão aí, ó Ei, bateu, bateu Ei, bateu, bateu Pera aí, pai, tá na fila, tá na fila Ganhou, sai Caralho, parou no Nordeste, pai Ganhou, sai Pera aí, meu irmão, deixa eu dar Tá bem? Caraca, que isso, pai Rapaziada, finalizando o nosso colí aqui em Fleixeiras A galera da RPTour aí, é isso mesmo, pai? RPTour Explica pra galera o que a gente fez hoje aí, todas as empresas envolvidas Você tá atuando na parada, senhor? É, RPTour, ó Só bota aí, ó O BRTour Explica pra galera o que a gente fez hoje aí Nós pegamos essa galera hoje E levamos Sem querer, como é que foi? Tava sem gasolina, pai Na verdade, eu tava no prego, velho Tava no prego e aí eles passaram Eu dei um chupão assim na gasolina Pega aí agora, bicho Botei atrás E aí peguei a fera aí E já cheguei pra apresentar a Praia de Fleixeiras do meu jeito Do jeito que eu apresento aos meus clientes Firmeza E aí eu tenho quase certeza que eles gostaram Estão finalizando aqui na pizzaria do Joaquim Beleza? Quero agradecer aí Os arroba RPTour Fortaleza Beleza? Que é a gente Arroba Mimos da Divina Também que tá fortalecendo Arroba RG Passeios De quadri Segue a fera aí Quadriciclo aí É com eles Na Praia de Fleixeiras É igual Quadriciclo é top, hein? Top E aí eu quero continuar Com o Renan Arroba do Renan Kitesurf Faz kite, pai Beleza? Ele é O que que é essa parada aí? Kite é aquela vela Quanto vale? Ela vai na prancha É porque tem que fazer um curso Mas o custo tá um pouquinho alto Não, mas quanto vale um kite daquele? Um kite do ano agora Tá custando uns Quatorze mil Treze mil Se quiser botar o meu logo lá Não dá? Dá Vou botar uma somaromba aí, né? Show Ia ficar top, viu? Ia bombar Pensou em velejar aqui, ó? É com a fera aí, ó Arroba Renan Kitesurf Se precisar aí A gente tem todo o suporte Continuando agradecendo aí Também o arroba Mundaú Passeio A galera do Catamarã lá Disponibilizou o Catamarã Pra fazer o melhor passeio Com caipirinha Com tudo, beleza? Agradecer também O arroba Maurício Viana Tamo junto E o arroba Flecheiras Camping É nóis Beleza? Tamo junto Nossa Pra fortalecer aí, ó Tá no sangue já, viu? Agradecer A pizzaria aí, né, pai? Pizzaria ou Joaquim Só que a pizzaria é a seguinte Pra nós vai divulgar Ainda vai pagar Massa Chegou nós aí A gente era pra ir Nenhuma outra pizzaria Mas chegou lá Falou Ah, ah Falei, ah Tu levou nós Foi carro gigante Tu levou nós Na pizzaria Onde eu vi a humildade Eu vi o começo, tá ligado? Então Toguro mudou Toguro Eu não era assim Minha mãe se foi Pra vamos ajudar Quem tá começando Massa Então tipo Todo mundo comeu bem pra caralho Devoraram pizza ali, ó Tô com o suporte aí Pagando certinho É injusto A gente só dá o arroba Às vezes até pode ser Tem válido pra eles aqui Então a gente vai chegar junto Aí na verba também Gostei Porque pai Pizza 15 pontos Pai, pura Apura, pai Gratidão me resume hoje Apura, pai Pergunta pra todo mundo Como é que foi o passeio aí Pergunta pras meninas aí Quer perguntar? Vem cá E aí, galera Tem uma pergunta pra fazer aí Na moral Eu quero saber aqui A qualidade do nosso serviço Uma nota De zero a dez Mil 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 Foi top Mil Mil Fazenda Vocês tem que conhecer o Nordeste Mano, sensacional E essa é a mansão nordestina Que vai Que vai vir com essa missão Do dons E teu braço É do meio É do teu braço Não riso aqui, não Mulher do nada E é humildade Hoje pode ter certeza, galera Gratidão é o que me resume o meu domingo Hoje era meu dia Hoje era meu dia de trabalho aqui Quem conhece a praia Sabe que a gente vive da praia O domingo é o dia Mas aí Pra mim Tá com essa galera aí Foi tudo Tamo junto E Larissa Meteu os arroba também No canal Deixa eu botar mais um Que eu esqueci Beleza Arroba JC Parceio Disponibilizou o bug Aí pra gente também Um dos bug Foi disponibilizado Pelo Arroba JC Parceio Lá do Mundaú Fera Ele que ajudou a gente lá O homem fechou o tempo Lá no Mundaú Ninguém deixava mais ele sair Não E aí nós deixamos as pulseiras Lá Com ele Pra ele distribuir a galera Pra gente poder sair Foi top Mundaú também Tá de parabéns Eu tenho essa dúvida Com todas as pessoas Qual foi a última vez Que ele fez Com todas as pessoas Nenhum Você é virgem? Sou Sério mesmo? Sou Quando você tem? 20 deus E nunca fez nada? Ah, sério que já vi, né? Não, então, pai Com mulher Qual foi a última vez Que você fez? Foi Sexta-feira Sexta-feira? Como tem? Eu cheguei lá de Fortaleza Fortaleza? Chegou junto, pai? Ah, eu cheguei rápido É, eu tô armadilha Levou pro quarto Uma ou duas? Só uma Que dá Dove de duas Peraí Quanto tempo? Top Ai, eu não sei Não contei não Tem que contar Tem que ir É recorde, pai É recorde depois Então é isso Tamo junto Na turma Quem foi que tu se interessou Tu acabou de dizer aqui Você se interessou pra ela Na minha frente Menino O cabelo que ela falou Agora a moto Ei, tu chegou pra mim Tu disse o que? Tu disse o que? Por que que você gostou dela, pai? Eu achei foi desde o começo Vai lá, sai hoje Olha ela, meu amor Vamos tirar um selfie, nós dois Ei, já tá no selfie, né? É Que é o mais famoso, né? Faz a maltinha pra ela aí Faz Tira um selfie aí, né? Baixa, pai Tá aqui já Tá, eu abraço Cadê o celular? Então não Você não tem Você não tem celular Cadê o celular? Você tira depois A selfie se vive Ei, pai Tira a selfie pro menino aí Do seu celular Na hora, agora Traz aí, filho O celular empresta aí Passa ela Tira a selfie depois